Olá, segtubes, tudo bem? Você sabe a quantidade de água que nós precisamos tomar ao dia? Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo, se inscreva no canal, dá seu like, ativa o sino para receber as notificações. Neste vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a quantidade de água que nós devemos tomar ao dia. Em média, o nosso corpo é composto por 70% de água. Se nós temos tanta água assim no nosso corpo, por que a gente precisa? Bom, gente, basicamente é porque a gente vai eliminando no decorrer do dia a quantidade de líquido através do suor, da nossa urina. Então é por isso que a gente precisa repor água. Tem uma quantidade certa para a gente estar tomando? Tem fórmula? Bom, gente, de verdade não tem como a gente saber. Claro que, teoricamente, a gente tem algumas formulazinhas para saber mais ou menos a quantidade de água por dia. Vai depender muito do ambiente que você vive. Se é quente, frio, qual a sua rotina, se você malha, se você é uma pessoa sedentária, se você trabalha no pesado. Enfim, depende muito. Não tem uma quantidade certa. Teoricamente, nós temos uma fórmula. É muito fácil da gente calcular a nossa fórmula. Você vai pegar o seu peso, multiplica por 35. É igual a quantidade de líquido que você deve tomar por dia. Exemplo, eu peso hoje 62 quilos. Então eu pego 62 vezes 35, que vai ser igual a 2.170. Então, colocando para litro, fica 2 litros e 170 ml de água por dia que eu devo tomar. E se eu fosse uma atleta, rata de academia, nesse caso tem que acrescentar mais 300 ml de água. Mas, como eu falei para vocês, que não tem uma quantidade exata de água que a gente tem que tomar por dia. E essa quantidade vai estar adequada para o seu corpo ou não. Você, quando for ao banheiro fazer xixi, você verifica a cor, a tonalidade da sua urina. Se for uma urina que está muito escuro, significa que você precisa acrescentar mais água. Então, nessa fórmula aqui, para mim, por exemplo, funciona super bem. Eu tomando, em média, 2 litros de água por dia é o suficiente manter as células do meu corpo hidratada. E é claro que nós estamos falando isso de uma pessoa saudável, né? Quando você está com febre, provavelmente você vai ter que ingerir mais quantidade de água. Isso porque você transpira demais, o seu corpo está muito quente. Então, você vai ter que ingerir mais água. E para uma pessoa tipo diabetes, aí deve ser outra quantidade de água que o médico vai estar falando a quantidade certa para essa pessoa estar tomando. Porque a pessoa que tem diabetes também, ela costuma eliminar bastante líquido. Ela urina demais. Aquelas pessoas que têm dificuldade de tomar água, então fica aquela dica da vovó. Tomar água com limão. Amanhã sempre é bom a gente colocar um limão, meio limão, espremer na água e tomar em jejum. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido essa formulazinha. Se vocês não entenderam, deixem nos comentários. Então, sigam nas minhas redes sociais, que lá também tem um postzinho que já postei há muito tempo. É sobre essa formulazinha, a quantidade de água que a gente tem que tomar ao dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!